Falar um pouquinho de vocês com o coronavírus, tem gente aqui aguardando aqui para perguntar do coronavírus, vocês sabem que comigo é na lata e não tem conversa, vou tornar a repetir para vocês, no Brasil está morrendo mais de 10 vezes mais do que estão vendo aí, pronto, mais do que 10 vezes mais do que está vendo aí, não adianta vocês falar que está fazendo pânico não, se vocês estão achando que não está morrendo ninguém, vocês não moram no Brasil, o Brasil está morrendo mais do que vocês imaginem, não me pergunte se é de coronavírus, do que é, mas está morrendo, mais de 10 vezes que eu mostro para vocês aí, e pode se preparar, é de 150, se não chegar a 200 mil pessoas, é a minha conta, isso são previsões minhas que eu já fiz lá atrás, não é previsão que estou falando agora ainda, porque está acontecendo não, então vocês podem se preparar, vocês podem se preparar, tá, que os nossos juízes vão ter que prender muitos prefeitos, tem prefeito aí, eu não vou citar nome, que anda com a bíblia de baixo do braço, preste atenção tem prefeito aí, que anda com a bíblia de baixo do braço, entendeu, que vocês vão ter surpresa, nos próximos dias, pessoa da sua cidade, eu só não vou dar o nome da cidade, porque, olha, eu não vou dar o nome da cidade, porque na verdade, está em investigação, existe um prefeito no Brasil, que ele anda com a bíblia, tá, as igrejas ajudou ele ganhar para prefeito, tá, nas próximas horas, vocês vão ver ele engatado com a mão, com a mão amarrada para trás e a bíblia de baixo do braço, entendeu, aguardo, que vocês vão ver, vocês vão ver governadores de alto escalão, de cidade grande, tá, sendo punido porque roubou esse dinheiro que está inventado para o pobre, quantas centenas, eu queria que esses governadores dessem um pulinho em panelas de Miranda, arco verde no Pernambuco, tá, andassem lá para o lado da família Coelho, ô Pernambuco, família Coelho, deixa eu pedir para vocês, tem tanta gente passando fome, não adianta vocês querem fazer tudo, ajudar a fazer tudo na saúde, mas se vocês não levam comida, levam comida para o pessoal pôr a greste, família Coelho, governador, prefeito, que é tudo assim, tudo a panelinha, tudo a panelinha que eu falo, gente boa, eles são gente boa, tá, mas precisa um pouquinho mais, você entendendo? Então, vocês aí do Pernambuco, governadores, prefeitos aí do Pernambuco, deixa eu pedir para vocês um negócio, dá um pulinho lá em panelas, arco verde, é, faz de conta que eu sei que lá não tem prefeito, faz de conta, vai conhecer o pessoal de panelas, precisamos saber o que está acontecendo em panelas, arco verde, vocês vão ver a maioria da miséria que está por lá, pessoa desempregada, passando fome e a prefeitura nada faz, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, então, viajem vocês para esse lugar, dá um pulinho na Paraíba, ô atenção governador da Paraíba, atenção governador da Paraíba, dá um pulinho aí no agrestezinho aí, na cidadezinha pequena, leva comida para o povo paraibano, pelo amor de Deus, o pessoal está precisando e vamos fazer doação de sangue, vocês que é pobre que o rico não vai, o rico não vai, o povo está morrendo e esses infelizes quando vai parar no hospital ainda, que agora o Corão está levando para tudo em outro lugar, não vai se enterrar tudo dentro do buraco só, então esse infeliz dá uso do sangue que o pobre leva ainda, está entendendo? Você não vê um infeliz falar, vou te ajudar com tanto isso para te arrudar os seis, então é o pobre, vai até o hospital da Paraíba, dá um pulinho em vocês em arco verde, quem deveria estar fazendo essa campanha não é o jovem mineiro aqui não, é a prefeitura, a prefeita de lá, aprenda a votar, agora vem as eleições para deputados, para vereadores, coloca tudo novo, troca vereadores, vocês de arco verde, troca prefeito, vocês de toda parte do Brasil, pega os novos, as maioria dos melhores artistas, está lá em Goiânia e está em Salvador, que também não fazem porra nenhuma para o pessoal da cidade deles, eu falo é rasgado, e se você é artista aí da Bahia e não gostou, me processa, me processa que eu vou mostrar para vocês como é que se paga processo, é pagar com alimento, levando para as pessoas que precisam, aí em Salvador, os melhores artistas estão lá, quando tem um prevo lá, meu Deus do céu, os pobres lá vendem anel de ouro, vendem a cueca para poder comprar aqueles abadá, para poder estar nos melhores artistas aí, todas as festas que tem, quando chega a festa de carnaval, vocês ganham um rio de dinheiro, por que que vocês não fazem uma campanha aí em Salvador, na Bahia e levam-se para a cidade vizinha de vocês que estão passando fome, eu não vou citar nome não, mas a maioria dos, vocês olha que está lotado, gente beijando na boca, pulando, pegando doenças, se infectando, vocês agora era a hora de juntar você aí, a rainha de Salvador, que eu não vou citar nome, vocês sabem muito bem quem eu estou falando, se arrancar 100 mil reais do bolso, é um café para ela, o show de 600 mil reais, porra, tá, Léo não sei das contas, tá, chiclete com banana, tem gente aí riquíssima aí, meu, o gordinho gostoso que também ficou rico, tá, tá certo que teve seus problemas com a justiça aí, mas tem dinheiro, porra, meu, por que que não fazem uma campanha, vocês que é artista, meu, tá, pega, junta, junta dinheiro aí, faz uma campanha, vocês artista, mostra aí para a televisão, olha aqui, olha, a cantora tal comprou 100 mil de cesta básica, o cantor Léo, você dá conta e comprou mais 50 mil, ô, reúne vocês, faz um show no estádio aí em Salvador, aí na Bahia, vocês vão mandar comida para meio mundo, esse mesmo pessoal que compra a badá de vocês, caríssimos, para estar aí infectando todo mundo, pegando doença, muita gente está infectada hoje aí, porque pegou, pegou no carnaval aí na Bahia, tá, pegou no carnaval da Bahia, pegou no carnaval lá do Rio de Janeiro, pegou no carnaval de São Paulo, em todo o Brasil, Nordeste, todos os artistas que se juntassem, fizessem a campanha, gente, muita gente tinha comida para comer em casa, mas não, eles estão preocupados, é, pegar o trio eléctrico, vir lá em cima, pegar a melhor roupa, porque se ela encher um rabo de dinheiro, tá, para fazer esse negócio, vende a badá, vende a cueca, vende o colar, vende doença para a pessoa, porque a pessoa está todo mundo aglomerado ali, e usa até umas borrachadas da polícia, porque a gente bebe um pouquinho demais, acha que é o dono de todo mundo lá dentro, então está na hora do povo acordar, gente, tudo enquanto é capeta que acontece no Brasil, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, a doença, mas nisso, você não vê nenhum artista, lá da cidade de Goiânia, meu Deus do céu, lá tem artista famoso, que não dá nem para falar o nome, é prática, tem prática, tem prática até na bunda, artista famoso, homem, tem prática até na bunda lá em Goiânia, tá, mas não pega um centavo para poder ajudar a Santa Casa, ajudar o hospital do câncer, lá de idade da região deles, eu tinha ido em Goiânia, eu tive que deixar comida, eu tive que deixar um caminhão de papel higiênico lá em Goiânia, porque os médicos da Santa Casa não tinham papel higiênico, e quantos artistas tem lá? Levanta na internet, pergunta quem são os artistas de Goiânia? Amado Batista e mais um monte de gente, que eu não vou é de um cantor, é sócio de um cantor, agora você fala quantos remédios genéricos tem no Brasil, tá, então são coisas que eu não entendo, vocês não vêem um cantor fazendo uma campanha pedindo sangue para os fiéis dele lá levar sangue no hospital, vocês não vêem um artista famoso, um apresentador de televisão famoso pedir ajuda para mandar câncer, por exemplo, Curitiba, tá, você não vê isso, lá para Lombrina, você não vê nada disso, mas você vê o pessoal só enchendo um cheiro de bolso, é prefeito enchendo ficando rico, é governador ficando mais rico que já tá, e assim por diante, ninguém faz porra nenhuma, então fica esse, é isso mesmo Daniel, é isso mesmo, Daniel tá falando o nome da cantora lá da Bahia, uma das mais ricas que tem lá, mas eu tive lá do lado do apartamento da mulher, é podre de rica, um show dela é 600 mil, tá, quando se podem famosos na Bahia, primeiro nome é dessa pessoa, a Bahia tá, você tá trupestando em artista famoso, carrão pra baixo pra cima, mora nos melhores prédios, é life milionária, mas ninguém pega 10 reais pra dar pra pessoa que precisa, e eu não, o pouco que eu ganho de dar esse tributo pra quem precisa, um dia, se um desgraçado entrar nas minhas contas tentar levantar alguma coisa, ele tá fudido, ele vai ter que pagar até o juiz pra legal não ser tonto, porque eu sou direito, tá, porque eu levo comida na cara de quem precisa de verdade, não engano ninguém, agora eu não levo igual tá acontecendo, tem gente aí pedindo 50, 100 cestas básicas, aí eu fui de 140 famílias, aonde que eu vou mandar 140 cestas pra uma pessoa, pra uma pessoa só fazer campanha em cima de mim, rapaz, não sou tonto não, não sou tonto, tá, eu posso ser burro, mas não sou tonto, morreu, se ferrei uma vez com 40, quase com 50, 80 cestas, minha filha falou, pai, o senhor entregou 85 cestas pra uma cidade, no interior de São Paulo, a mulher tava fazendo campanha política lá, entregou pra pessoa, ia falar, o pessoal ligou pra nós falando, ó, é verdade que essa cena não foi o Carlinho, foi, foi, é porque ela tá falando aqui, diz que é ela que ligou pro Carlinho, porque ela é candidata à vereadora, então toma vergonha na sua cara, você que faz campanha política, enquanto eu tô aqui morrendo, problema no pulmão, com sérios problemas de saúde, às vezes não tem dia pra pagar um exame, tá entendendo, pra poder conseguir alimento através desse povo maravilhoso que tem no Brasil, da cadeira de roda, você vai entregar pras pessoas na sua cidade, dizendo que você vai ser candidata, sua pilantra, é assim que funciona, tô falando pra você que recebeu acesso, 85 cestas básicas aí, tá bom, então é assim que funciona, então gente, é golpe de tudo em qualquer jeito, aí outra coisa, gente, vão cuidando da saúde de vocês, que não acha, ó, lá em São Paulo, tão fazendo a maior burrice, escuta o que eu tô falando pra vocês, é tudo que o pessoal quer com o governador de lá, ele vai se lascar, presta atenção, João Dória, você tá, você tá afundando, afiando uma aguinha em você mesmo, essa história de você mandar as crianças pra escola aí em São Paulo, eu, se eu fosse pai, eu não mandaram seu filho pra escola, tô falando e assina embaixo, eu não tenho medo de governador, de prefeito, que não me dão porra nenhuma, esses caras não me dá caralho nenhuma, desculpa o palavrão, tá bom, esses caras não me dão porra nenhuma, tá, João Dória, o senhor vai simplesmente levar um monte de criança pra ser infectado nas escolas, primeiro que o senhor não tá dando conta, de tomar conta nem do pessoal aí em São Paulo que tá morrendo de corona, e o senhor ainda quer mandar uma nossa, as crianças aí de São Paulo pra morrer, e se você for burro, pai, você vai mandar seu filho pra escola aí em São Paulo, você vai ver o que vai acontecer, você vai mandar seu filho pra morte, ou pegar doença lá e trazer pra dentro da tua casa, quantas centenas de pais que tá infectado, tá indo trabalhar forçadamente, sem poder trabalhar, infectado porque não tem condicionizar a máscara, leva o poder de casa pro filho dele, e o filho nem sabe que tá infectado, vai pra escola, vai atingir a professora, vai atingir o amiguinho que tá do lado, ele vai levar pra sua casa, João Dória, o senhor vai simplesmente, o senhor vai matar um monte de criança aí, pai de família, a burrice que o senhor tá fazendo, isso é burrice, o senhor vai matar muita gente aí em São Paulo, João Dória, o senhor vai ver o que eu tô falando pra vocês, o senhor tá achando que o corona tá indo embora, o senhor, vou falar pro senhor ainda mais, João Dória, tem muita gente morrendo os hospitais aí, mas são médicos, alguns médicos, são coliados com o Bolsonaro, coliado que tá combinado com o pessoal do Bolsonaro, pra não apresentar que tá morrendo tanta gente, pra tentar te... Então, eu tô xingando o senhor, senhor João Dória, tá? O senhor tá achando que tá fazendo bonito, o que tem de um hospital aí, senhor João Dória, que mete o seu coliado com o pessoal do governo, do presidente da república, pra não falar que tá morrendo gente, tá morrendo mais do que você imagina, João Dória, o senhor vai mandar suas crianças pra morrer, pra morte, o senhor, o que tem de hospital agora, tentando resolver o problema morre lá e se inventa a história, não, não é corona, isso aí é corona, uns nem coloca então, preste atenção, o senhor guarda o que eu tô falando pro senhor, o que vai morrer de criança, o senhor João Dória, o senhor tá achando, olha, seria mais fácil, sabe o que o senhor vai lá? Eu sei que muita gente aqui agora vai me xingar, mas é pro... gente, preste atenção, você que tá, você precisa trabalhar, você precisa pagar conta, eu entendo, você precisa da sua firma trabalhando, eu entendo, eu entendo, mas o caso hoje é vida, não é melhor que você põe as suas contas pra puta que pariu, que suas contas vai pro... estoura pro inferno, mas você tem, sua família tem saúde, não é melhor que você possa... o que tá errado, esse tanto tempo que o Brasil parou, por ignorância, que por de repente sim, podia ter parado sim, mas parado geral, tá, parado geral, não essa conversa não, parado todo mundo em casa, tá, em casa, vocês vão ver se nos próximos dias a corona vai tá virada no bicho, matando no Brasil, entendo mais do que já tá, tá, vocês vão ver se eles não vão ser obrigados a parar dois meses, marca o que eu tô falando pra vocês, marca o que eu tô falando, o Brasil vai ter que parar no mínimo dois meses, o corona não vai embora do jeito que tá gente, não vai embora, nós estamos idiotas, nosso país é de um povo burro, tá, sem estudo, e quem tem estudo também não tá fazendo sério. Escuta o que eu tô falando pra vocês, enquanto a senhora tá se pré-versa vendo sua máscara, tem um monte de idiota andando sem máscara, hoje eu fui no hospital, pra vocês terem uma ideia, eu juro por Deus, eu fui no hospital, faz o seu dia inteiro no hospital esses dias, só pra vocês entenderem, lá dentro gente tem máscara, gente sem máscara, então vocês vão ver se vocês estão achando que o Brasil vai tá fazendo bonito, que eu tô aqui fazendo pânico, não tô fazendo pânico não, tô contando pra vocês o que eu vejo, tem gente preocupada com gafanhoto, esquece esse negócio de gafanhoto gente, gente, 2017 já teve isso aqui no Brasil, gente presta atenção, se preocupa com corona, com a gripe, com esse mosquito que tá mordendo, matando gente, e o pessoal tá colocando como fosse corona, tá, e assim vai morrer muita gente, tem outras pessoas que tão morrendo até de dor no pé, vai fazer uma cirurgia no dedo esquerdo e desopera o pé direito, e aí a pessoa morre, corona, tá, mas independente de ser corona ou deixou de ser, a doença tá matando, gente, o problema do Brasil hoje é que faltou a verdade, tá faltando a verdade, se o pessoal começasse a contar a verdade desde o começo, todo mundo tava dentro de casa, tinha acabado esse caos, mas não, tá nessa palhaçada, para uma semana, quinta não pode, vai na sexta, vai morrer gente do mesmo jeito, aguarde o que eu tô falando pra vocês, o volume de gente que vai morrer, se vocês tão achando que tá morrendo gente, vocês vão ver morrer nos próximos dias oxo